Olá, já falei aqui em Nassaleta de Leitura sobre Simões Lopes Neto, rapidamente, quando apresentei o seu livro de contos. Hoje venho apresentar um dos primeiros estudos feitos sobre a obra desse autor, que é Simões Lopes Neto, Regionalismo e Literatura, do professor doutor Flávio Loureiro Chaves. Quando pouco se falava ainda em Simões Lopes Neto, o professor Flávio escreveu este livro, onde ele inicia falando sobre a ideologia regionalista, depois ele parte para os antecedentes de Simões Lopes Neto, para finalmente falar sobre o mundo simoniano. Com uma sensibilidade muito arguta, este professor fez um dos trabalhos mais importantes diferentes deste autor, que depois, com o passar do tempo, foi sendo estudado por outras pessoas do mundo das letras, que por sua vez escreveram outros livros sobre o autor. Mas, para aqueles que querem conhecer melhor Simões Lopes Neto, para aqueles que gostam de literatura, por este ter sido um dos primeiros estudos, se não o primeiro, dedicado ao autor, eu sugiro que comece a leitura por ele. Esta minha edição é é mais antiga, ela é da editora Mercado Aberto, mas imagino que não seja tão difícil assim encontrá-la. Não sei dizer se ela foi reeditada, mas, com certeza, em Cebos, ela será encontrada. Então, sugiro a obra Simões Lopes Neto, Regionalismo e Literatura, do professor doutor Flávio Loureiro Chaves.